Para você das redes sociais, obrigado pela companhia. A gente volta com mais uma edição do Boletim Agora. Olha, a nova carteira de identidade, que passou a ser válida a partir de ontem, terá a possibilidade de identificar no verso se a pessoa deseja doar os órgãos após a morte. Segundo o Ministério da Justiça, a pessoa vai precisar informar se deseja incluir esse dado na hora de fazer o novo documento. Mas atenção, viu? Mesmo com o novo documento, ainda será necessário que a pessoa informe a família sob a intenção de doar os órgãos após a morte, pois a retirada só pode ser feita com autorização familiar, conforme diz a legislação brasileira. Além disso, a gente aproveita também para lembrar que vai ser possível também solicitar a inclusão do tipo sanguíneo, além de outros problemas de saúde, cuja divulgação possa contribuir para preservar ou salvar a vida do indivíduo. A gente lembra que a nova carteira vai ser padronizada, ou seja, terá um único número de identificação, que será o CPF, né? E com isso, o número do RG vai deixar de existir. Além do modo físico, o documento vai ter a versão digital com código de barras e também a validação de autenticidade por QR Code. Segundo o governo, com esse sistema, uma nova identidade emitida em outro estado vai ficar registrado como uma nova via, sem qualquer relação com o antigo documento. E os estudantes selecionados na primeira chamada do processo seletivo do SISU poderão fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida até o dia 8 de março, isso na próxima terça-feira. O programa permite que os estudantes com melhores desempenhos no Enem conquistam vagas em universidades públicas. O Ministério da Educação recomenda que os estudantes se atentem aos dias, horários e também locais de atendimento definidos por cada instituição divulgada em seus próprios editais. Olha, quem não foi selecionado nessa primeira etapa também poderá manifestar interesse por meio de uma lista de espera. As instituições vinculadas ao programa vão utilizar a listagem para preencher as vagas que não forem ocupadas na chamada regular. Para se inscrever na lista de espera, basta você acessar todo o sistema durante o período especificado e clicar no botão referente à confirmação de interesse. A gente lembra a você que o resultado dessa chamada vai sair no dia 10 de março e a convocação será feita diretamente pelas universidades. E o governo federal regulamentou nesta quarta-feira a redução de impostos sobre autopeças importadas. O benefício é válido por dois anos, envolve automóveis semidesmontados ou completamente desmontados e também sem produção nacional. O texto publicado no Diário Oficial da União detalha que os veículos semidesmontados terão um percentual de desconto de 18% e os completamente desmontados de 16%. De acordo com o governo, essa redução da alíquota vale somente para a importação de produtos automotivos novos e também essa decisão foi tomada em uma reunião na Câmara de Comércio Exterior. Segundo os especialistas, essa seria uma forma de conter, pelo menos em parte, a escalada de preços que eleva os valores dos automóveis a percentuais acima da inflação. Na semana passada, o governo anunciou um corte de 25% nos impostos sobre produtos industrializados e para alguns veículos. Esses valores serão reduzidos em até 18,5%. O Ministério da Economia informa que essa mudança deve ter um impacto fiscal de mais de R$ 19 milhões. Daqui a pouquinho tem mais informação.